Ah, então vamos lá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Passeio Guiado, conteúdo esse solto todas as terças-feiras, às 10 horas da manhã, via podcast, e também replicado nas minhas outras mídias sociais, Facebook, Instagram, Youtube, é... Facebook, Instagram, Youtube, cara, a gente solta isso aqui em todos os lugares, sejam muito bem-vindos a mais essa edição, e na edição de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre uma das coisas que a gente começou a fazer, que eu comecei a fazer, né, fiz um stories, e a galera já... Caramba, como é que você tá fazendo isso, tá, isso aqui, bom, é... Eu não sei o dia que você tá ouvindo esse podcast, mas... O dia que eu estou gravando esse podcast, faz exatamente 6 dias que meu filho nasceu, o Henrico, e eu não vejo a hora de poder ir passear junto com ele e com a escândalo. E uma das coisas que muito me perguntaram, né, durante esses dias, né, do nascimento do Henrico e tal, que eu mandei, botei caixinha de perguntas, era sobre a rotina, né, como é que seria a rotina da Scully, né, com a chegada do Henrico. E a minha resposta foi a seguinte, eu vou mudar, na verdade, né, a rotina da Scully. Enquanto o Henrico for pequeno, será muito baseado na rotina dele. Então, eu estou introduzindo uma rotina nele, horários de mamada, horários de dormir e acordar, aproveitando o horário que ele tá dormindo, pra poder manter a rotina da Scully, né. Antes do Henrico nascer, os meus passeios eram feitos após o meu término de trabalho. Como eu, hoje, 100% me dedico aos alunos do Manual do Cão Ideal, não faço mais atendimentos presenciais. Na real, até abrir pra fazer, né, se você quiser, eu me mando um direct e já vou te avisar. É caro, bem caro, tá. Não faz sentido eu sair da minha casa, sendo que eu posso fazer tudo o que eu faço totalmente online. Então, voltando. O que eu fazia? Como é que era a minha rotina antes do Henrico chegar, né? Eu trabalhava durante o dia normal, como qualquer pessoa normal trabalha, só que o meu é home office, né. Isso há três anos, há quatro anos, né, acho que ele vai fazer quatro anos, foi mais ou menos a época que eu migrei, que eu saí do presencial e fui pro online. E a minha rotina com ela, nos passeios, acontecia em torno de cinco, quatro horas da tarde, cinco horas da tarde. Que é o horário no qual eu estou finalizando o meu dia aqui de trabalho, tá. Então, eu tive que alterar um pouquinho essa rotina, pensando um pouco no Henrico, né, e também na Anne. Porque é o seguinte, não adianta eu manter a rotina com a Scully e o Henrico não ter rotina, porque eu atrapalho todo o processo que é feito, que não depende 100% exclusivamente de mim. Depende da Anne, o processo de mamar, né. O Henrico mamar. A Anne tem que estar disposta, a Anne tem que estar bem, a Anne tem que se alimentar, ela tem que ter água, ela... Bom, são vários processos, então não adianta o meu estar 100% e o dela não estar. Eu vou prejudicar um dos lados. Então, devido a isso, eu acabei alterando um pouquinho a rotina da Scully. Então, o que eu fiz? Ao invés dos passeios acontecerem todos os dias em torno de 4 a 5 horas da tarde, os passeios estão acontecendo todos os dias em torno de 18 e 19 horas, tá. Que é um dos horários em que o Henrico está geralmente sempre dormindo. É o tempo que eu consigo sair rapidinho, rapidinho, mínimo de uma hora, né. Passeios em torno de 40 minutos e aí a volta, a gente volta e eu tenho mais um gap aí de alguns minutos para limpar a pata da Scully, para liberar ela, principalmente por causa da pandemia, né. Toda volta, toda vez que a gente volta para casa, eu condicionei um local, um ambiente onde ela sobe, é um tapete, e aí eu lavo as patas dela, seco com um enxugo, né, com a toalha, e seco com um secador. Isso eu demoro também mais uns 10 minutos. Então eu tenho que me programar em torno de uma hora, para fazer um passeio efetivo, lavar as patas dela, voltar para... E o Henrico não ter acordado, né, para ajudar também a Anne, que aí eu chego, tomo banho e ajudo ela no processo de mamar, tá. Então, a princípio, o que vem acontecendo é isso. A Scully teve que se moldar, eu tive que moldar os horários da Scully, né, por causa da chegada do Henrico, então eu modifiquei um pouco os horários. Mas logo, logo a gente vai alterar o horário. E aí, o que foi modificado por causa do Henrico, eu vou botar ele na rotina dela. Como que eu vou botar ele na rotina dela? Eu não vejo a hora de poder sair passear com ela e ele no carrinho, né, que eu acredito isso ser muito importante, tanto para uma ligação entre eu e ele, e eu e ela, e entre ele e ela, Henrico Scully. Então eu acredito que isso vai ser muito importante também. E, provavelmente, quando eu for migrar esse horário, quando eu for fazer essa rotina, ela vai acontecer na parte da manhã. Pelo seguinte fato, vou aproveitar, nós estamos agora em agosto, tá, e eu quero aproveitar o final do ano e a mudança climática que se encaminha para o verão, para que o Henrico, entre aspas, tome um solzinho durante o passeio. Só que eu tenho que pensar também que eu não posso judiar da Scully no processo do passeio. O que seria judiar da Scully? Botar ela num passeio meio-dia com sol quente. Então isso vai fazer mal para ela, isso vai fazer mal para as patinhas dela e não vai ser prazeroso para ela. Então, muito provavelmente, muito provavelmente, ainda não é uma certeza, mas eu faça os passeios com a Scully e com o Henrico nos próximos meses por volta das 10 horas da manhã. Entre 9 e 10 horas da manhã. E aí eu jogo a minha rotina para mais tarde. Então eu posso começar a fazer o que eu faço de manhã cedo, sempre às 7, 7, 8. Aproveitar o momento de do Henrico acordar e aí sair com a Scully com ele e voltar. E aí meio que eu fico de manhã, né, perco das 9 ou então das 10 até o meio-dia, almoço e retorno para o trabalho da UMA às 18, 17, 19, não sei. Preciso ainda entender como é que vai ser esse processo. Mas ele vai acontecer assim. E no meio disso, as pessoas me perguntaram como é que eu fiz a associação da Scully com o carrinho. Porque é um um aparato novo. E às vezes a gente não se liga nisso, né? As pessoas não se ligam nisso. Mas é um uma coisa que não tinha antes. Nossa, estou morrendo. A máscara está foda hoje. Mas é uma coisa que não tinha antes. Tirei um pouquinho. Está de noite. Não tem ninguém onde estou passando aqui. passando exatamente na rua Gualachos. Próximo ao Tênis Clube Paulista. Então, é um processo que não tinha antes, né? A Scully nunca teve um carrinho passeando junto com ela. e logo no começo eu falei ah, eu vou fazer isso o quanto antes, né? Vou fazer essa associação positiva da Scully com o carrinho o quanto antes. Mas eu fiquei pensando talvez não valha a pena e isso é uma coisa muito legal de falar para vocês talvez para vocês em alguns processos de treinamento não valha a pena perder tempo antecipado. Vamos lá, para vocês entenderem. O que eu estou querendo dizer? talvez não valha a pena a gente perder eu perder um tempo de treinar a Scully ao carrinho sendo que eu só vou poder sair com o carrinho e com o Henrico e com ela daqui três a quatro meses. Então, o que eu fiz? Eu prezei por uma associação somente ao carrinho então eu usei fiz muito um trabalho dentro do quarto do Henrico onde o carrinho estava mas que ele entendeu porque o carrinho chegou faz tempo faz dois ou três meses então é isso que ele entendeu que aquele carrinho não precisava ter medo nem nada assim que o Henrico nasceu e que eu estava levando ele entre aspas levando ele passear com o carrinho eu já estimulei eu já estimulei ela a passear dentro de casa comigo ele no carrinho isso foi uma coisa que aconteceu também e que ajudou bastante que vai ajudar e que está ajudando e que é o que eu estou fazendo ainda e que é o que eu vou fazer até o momento de poder ir passear com ele e com ela junto então o que eu fiz ao invés de eu ficar treinando muito, muito tempo antes para uma coisa que talvez para ela não fosse difícil então o que é ideal a gente analisar e pensar sempre será que eu preciso treinar isso muito, muito antes se eu sei que para o meu cachorro talvez aquilo não seja difícil não seja uma coisa que ela vai ter que meu Deus do céu e até por uma outra situação cara, imagina eu ter que descer com o carrinho e levar levar o carrinho para ser assim ninguém dentro de um cachorro tudo bem é o mais certo é o mais certo que eu deveria ter feito mas eu não fiz ainda mais por causa do negócio de pandemia tipo cara, imagina sai com o carrinho e com a escala volta lava as rodinhas do carrinho lava as portas puta que barulho ninguém é essa mas o processo que deveria ter sido feito era esse sim de sair com o carrinho de passear com o carrinho sem o Henrico e depois quando o Henrico chegar chegasse ou já estivesse entre nós seria muito mais fácil então o que eu estou fazendo eu estou fazendo passeio dentro de casa graças a Deus meu apartamento é grande e suficiente eu consigo rodar na varanda eu consigo fazer esse passeio na varanda e e vem sendo ok se vai ser bom ou não no momento que eu sair com o Henrico aí a gente vai descobrir eu conto pra vocês beleza? mas acho que fica um um conteúdo bem bom e um podcast bem legal pra vocês pra que vocês possam entender que tudo existe um processo né nada é mágico né tudo é técnica então se a gente tem a técnica fica muito mais fácil pra as coisas acontecerem se a gente não tem a técnica a gente fica patinando né eu me lembro que no último áudio eu falei secando molhado secando gelo né você fica ali cara eterno não acaba nunca como é que você seca gelo ele vai sempre ficar molhado né então a técnica ajuda muito né e não faz mágica não existe mágica no adestramento e é o que eu falo pros meus alunos do Manual do Cão Ideal o ideal é que nós é sabermos de tudo pra que a gente possa aplicar em cada detalhe do nosso cão quando eu comecei acho que é legal falar isso quando eu comecei lá atrás ah vamos fazer o Manual do Cão Ideal eu falava o seguinte bom um conteúdo gravado ele não pode ser exclusivo e específico pra um cão ele tem que ser generalizado pra todos os cães então o que a gente traz dentro o que eu trago dentro do Manual do Cão Ideal a generalização de todos os cães por que você aprende a técnica e não a resolver só no seu cão o legal do Manual do Cão Ideal é que muitos dos meus alunos eles resolvem nos cães deles nos cães da família deles nos cães dos amigos deles e muitos dos meus alunos se tornaram o adestrador seguindo o Manual do Cão Ideal porque eles aprenderam a técnica no grosso né a técnica total e não o específico do daquele cão daquele tipo de cachorro daquele ambiente daquele indivíduo né quando existe um processo específico aí a gente lida dentro das aulas ao vivo aonde acontece uma vez por mês durante o ano de vigência do seu conteúdo do Manual do Cão Ideal beleza? caso você ainda não seja aluno do Manual do Cão Ideal super fácil em algum lugar na minha bio no meu facebook na minha bio do instagram no meu facebook no meu instagram vai ter o link que vai te jogar para uma página nessa página tem tudo explicadinho sobre o Manual do Cão Ideal e vai ser um prazer ter você como um dos meus alunos hoje mais de 1800 alunos sou muito grato a todos eles vai ser um prazer ter você como meu aluno do Manual do Cão Ideal beleza? esse foi o áudio de hoje do podcast guiado do podcast passeio guiado eu fico por aqui e a gente se ouve na próxima edição semana que vem às 10 horas da manhã beijo e fui! tchau tchau